Oi, oi, oi pessoal, bora para mais um dia, eu sou Silvana e esse aqui do meu lado é o... Júlio César Somos um casal de Curitiba que resolvemos viajar por esse mundão Viagem de carro, de trem, de ônibus, de avião, qualquer tipo de viagem é conosco mesmo E temos esse canal e precisamos que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, curtam Deixem aquele like e joia para nós, comentem, o comentário de vocês é muito importante Vocês podem sugerir locais, sugerir nome de bares, de restaurantes para a gente visitar Isso é bem legal, essa interatividade de vocês vai nos ajudar bastante Sobre hoje, então, o que aconteceu? Na parte da manhã, até umas 3 horas da tarde, nós saímos de Imbuguaçu, deixei minha mãe em Curitiba E fomos até Cravinhos, passeamos por lá, tem um vídeo anterior falando disso E agora, nós estamos indo para Ribeirão Preto, é longe, Júlio? Ah, é pertinho, até 20 quilômetros Ó, 20 quilômetros, pertinho Já fizemos uma reserva no hotel bem simplesinho, porque esta playlist de rumo a canastra é uma viagem barata, baixo custo Então a gente reservou um hotel simplesinho, espero que seja muito bom E vamos mostrar para vocês aí o caminho, vamos mostrar tudo aí para vocês até chegar em Ribeirão Preto Um pouquinho de Ribeirão Preto nós vamos mostrar para vocês Júlio quer ir lá tomar aquele chupinho gostoso no bar do Pinguim, que é um bar tradicional lá, nós vamos passar por lá E aí vocês vão acompanhar a gente até a gente sair de Ribeirão Preto, beleza? Não nos abandone não, fica aí com a gente Chegamos em Ribeirão Preto, uhu! Agora, vamos encontrar o hotel Vamos passar a gravida no 9 de julho, quer ver? Aqui é tudo mato antigamente, a análise É? Já lembrou já? Não É, é tudo mato já Ah sim, né? 20 e tantos anos atrás A gente chove no distinto, né? Sim É choque, né? É, é... É, é, é... É, é, é... Mas aqui eu tenho certeza que vai sair no mato de julho, quer ver? Vou ver se eu tô com certeza Aqui que você vendia filtro de água? Ah, eu também vendia de água e trabalhei de... Caso de jogo pra menores Por causa de jogo pra menores pra acabar Você quer que o... Que o YouTube derrube o nosso... Nosso vídeo? Jogo menores, jogo games, essas coisas Ah, entendi É, pra menores Ah, pra menores Olha que maliciosa Meu Deus, meu Deus Meu Deus Ah, aqueles cliperamas, aquelas coisas assim Meu Deus Meu Deus Esse é o Céreano não pra cuidar, né? Não dá barriga 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 Aqui a cara da riqueza Mas é rico, né? Cidade boa de se morar Outro país, né? Não, outro país não É Brasil mas a riqueza é muita. Ainda é pecado ser mais do dobro do resto. Tem uma das famílias mais ricas aqui, os Carvalho, né? Aí uma vez tava tomando uma cerveja com a galera e falei que é de Carvalho. Ah, você é de Carvalho? Não, você é de Carvalho lá do sul de Minas. Você é de Carvalho? Não, eu sou de Carvalho, não sei de nada. Quem deram, né? Uma vez um amigo meu que tava aqui no interior de São Paulo e veio aqui, cara. Foi lá no meu serviço lá. Trabalhava lá no Júlio, no Código de Júlio. Só que quando eu fui lá, eu não tava lá. Tava nesse pinguim. Na final da Copa do Mundo, quando o Zacardo disse você vai ter que me engolir, lembra essa história? Quando eu cheguei aqui, cara, um amigo seu passou aqui. Falei, porra... Pena, meu Deus. Esse aqui é Presidente de Vargas. Essa é a minha filha. Esse cara aí me atrapalhou, porque eu tinha que entrar bem na rua com essa caminhoneta. Acorda a meta, olha aqui. Colocamos o carro no estacionamento. Vamos fechar a reserva. Ah, sim, sim. A gente pegou um hotel simplesinho, pessoal, mas bem no centro daí, tá? Bem joia. Vamos ver aqui agora. Aqui já é espaço para o café da manhã? É. Ah, gostoso? Se não for do café da manhã, gostoso ficar aqui de noite, hein? Bem no centro mesmo, né? Bem bom. Uhum. Aí tá um quarto, ó. Tranquilo. Banheiro, já chego, vou levar meu banheiro para ver se é bom, né gente? E... Pequenininho quarto, mas com o que a gente precisa. Descansar. Para amanhã seguir viagem para o nosso destino mesmo, né? Vamos passear um pouco amanhã ainda. Então, pessoal, fizemos uma caminhada de 800 metros do hotel. Na praça 15, tem Ribeirão Preto. Tem a praça 15. Aquele teatro lindo ali é o Dom Pedro. É, esse teatro aí, ó. Teatro Dom Pedro, Dom Pedro II. E ali é bem lindo. Muito, muito bonito. E aí a gente veio matar a saudade do... Pinguim, ó lá. Escritinho pinguim lá. Tá bem movimentado ali. Já a praça, ela não é muito movimentada, não. Tá bem... Bem vaziazinha, assim. Mas tem um... Um pessoal, né? E o teatro tá todo iluminado, ó. Muito bonito, hein? Uma arquitetura... Show, hein? Agora a gente vai chegar ali no Pinguim. Tomar um chopinho para relaxar da viagem. Ó, e a gente tem uma lua linda lá em cima também, gente. Tá meio encoberta, mas tá bonita. 8h10, 8h13. Não dá pra ver no relógio, mas tá marcando 8h13. Tem policiamento. Uma praça muito linda, um calçadão muito gostoso. Muito bom. Não, não dá pra ver. Não dá pra ver. Obrigado por ter aí. Vamos. Tá tendo apresentação hoje. Né? Vamos. Vamos ver o que que tem. Qual que é a programação do teatro hoje. Pode entrar por lá, vamos almoçar, vamos almoçar. Pode entrar por lá. Vamos almoçar, vamos almoçar. Obrigado. Para entrar é para assistir o espetáculo. Não tem um horário de visitação, gente, para conhecer o espaço por dentro. Infelizmente, né? Poderia ter. Seria bem interessante. Parece ser bem bonito. Vamos. Curtir um barzinho, um choppinho, uma proteína. Mesmo tem. Oi? Pode ser. Vamos ver como é que é. Boa noite, tudo bem? Só pra dois. Pode ser lá fora. Pode. Tá joia. Tá joia. Muito obrigada. Tá joia. Muito obrigada. Muito bem, gente. É aqui, ó. Tocica penduradinha ali, ó. Tá joia. Tá joia. Ó. Tá joia. Tá joia. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Vamos aqui no nosso terceiro dia de estrada para chegar no nosso destino, né? Agora nós vamos tomar um café. Depois nós vamos até a Prodócea, que é pertinho aqui, terra do Cantes Portinari. Vamos lá, a gente vai dar uma voltinha por aqui ainda? Não, acho que não. Não? Não vai procurar os seus endereços? Ah, é o Ribeirão Preto. É, uma voltinha de carro aqui por Ribeirão Preto. Vamos até o Museu do Cantes Portinari e depois já seguimos para São Roque de Minas. É, aí o nosso destino final. E hoje é dia de montar acampamento, pessoal. Mas bora lá. Vocês vão acompanhando a gente aí, beleza? Sim, já temos um bora lá. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, só nessas travessias aí. Estamos andando aqui na 13 de maio, em Beira Preto. Tentando encontrar os antigos lares. Ah, agora já querendo sair da cidade, já. Ah, olha, já está querendo sair da cidade. Fazendo que você saiu da cidade. Não achou lar nenhum. Não, achei, não falei de ninguém. Não falei de você. É, mostrou de longe, assim. Não passei na frente de nenhuma casa. Também não existe mais nenhuma casa. É, com certeza. Ah, Lívia, tem quase que tem todas as casas ali na dependência. Morar para baixo aqui. Tem o Kleber morar para baixo. Ficando tempo só ali. Cravinhos. É essa vida, né? Vai lembrar. É. Morar é diferente de passar um mês, um mês. Ah, sim. Morer na cidade, né? É. A gente tem. Se eu ficasse aqui uma semana, dez dias, ele ia dar a pinha de coisa. Vai lembrando. Está até bem, isso não é. Volta na Anguera, sentido Franca e Uberaba. O GPS não queria funcionar, a gente não sabe se acabou a internet. Aí, a gente devia, eu lembrei do caminho. É vantagem ter morado em um lugar, né? É, consegue. Como se fosse isso, nós ficamos no hotel, a internet do hotel estava muito fraca. Não consegui nem colocar mais crédito no celular. E o nosso plano lá não estava funcionando? Vamos parar no posto de combustível para abastecer, ver se a gente pega um Wi-Fi decente, baixar, colocar um com mais crédito no celular e tal. Se não, nós vamos como antigamente, seguindo as placas da rodovia até chegar em Brodosta. A gente não já foi lá, tranquila. Eu acho que a cidade pequena, então é menos placa. Não, mas sempre tem, né? A rodovia sempre mostra. Porque eu acho que antes tem os altos de Oliveira, sabe? Se você não me engana, não é uma cidade. Olha o velhete. Filma, filma. Filma.